Vilmar Rocha, presidente do PSD em Goiás, que disputou a eleição para o Senado no Estado, faz uma declaração polêmica no giro do Jornal Popular de hoje. Ele está vendo Luiz Inácio Lula da Silva vencer as eleições. E agora, ele pode ou não ir para o governo de Ronaldo Caiado com esse argumento? Caiado é direita, igual Bolsonaro. Na política, ou é, ou deixa de é.